Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A chuva desta terça-feira voltou a causar estragos na capital. No Novo Israel, na Zona Norte, foi uma casa que desabou. Por sorte, a família escapou. Duas crianças e uma idosa foram resgatadas a tempo. Foi tudo muito rápido. Dona Raimunda estava no local com a filha e os dois netos pequenos. Eles escaparam, por sorte. Um tremor caiu tudo. Eu fiquei desesperada. Porque sem condição. De arrumar. Fiquei pensando nos meus netos, nas minhas flores. Cai tudo. O desabamento também comprometeu as casas vizinhas, que com a força da erosão ficaram cheias de rachaduras. Agora, as famílias esperam ter para onde ir. As casas vizinhas correm risco de desabar. Esta vizinha que estava em choque e preferiu não mostrar o rosto, entrou em desespero, mas ainda tirou a mãe idosa de dentro de casa na hora do desabamento. Quando eu vim, começou a instalar a estrutura da obra aí, né, desse ponto. E aí eu fui avisar a minha mãe. Aí meu sobrinho, eu chamei meu sobrinho. Eu falei, vem cá, olha, está instalando, tudo está abrindo, vai desabar. Eu chamei minha mãe para tirar ela daqui. Aí eu corri no desespero, eu chamei minha vizinha. E levou minha bebê e minha mãe daqui. E nós ficamos todos em pânico, porque logo em seguida já desabou. E aconteceu o que tende a acontecer. Segundo a Defesa Civil do município, foram quatro horas de chuva forte, com ventos de quase 30 quilômetros por hora. Além do desabamento no Novo Israel, foram registrados deslizamentos de barrancos e rachaduras em casas em vários bairros das zonas norte e leste da capital. Em nota, a Defesa Civil informou que monitora a área e que já fez vistoria técnica no local. Vai ser preciso demolir um comércio que fica ao lado da casa que desabou. O caso foi passado para o Distrito de Obras da Seminf, da Zona Norte. Estão presos os suspeitos de matar um técnico de laboratório no Alvorada, a zona centro-oeste da capital. Ele seguia para o trabalho, quando aconteceu um arrastão na parada de ônibus. Ele foi baleado e acabou morto. No velório, comoção. Amigos e familiares velaram o corpo da vítima na manhã de hoje. Mesmo em estado de choque, a esposa comentou o que aconteceu. A gente tem uma filha. Minha filha vai crescer sem o pai por causa de um simples celular. Ele se assustou. Ele não iria reagir. Então, tudo o que eu peço hoje é justiça. Eu sei que a justiça é de Deus. Ela vai vir, porque Deus é justo. Alessandro Pinho tinha 26 anos. Era estudante de enfermagem e trabalhava como técnico de laboratório em um hospital particular. Ele ia para o trabalho na noite dessa segunda-feira, quando acabou morto. Foi durante um arrastão nessa área do Alvorada. Quatro bandidos em um carro abordaram várias pessoas. Alessandro esperava um ônibus aqui nesta parada, na Avenida Lóris Cordovil, e estava escutando música com fones de ouvido. Foi aí que ele foi abordado pelos dois bandidos. A vítima se assustou e os criminosos efetuaram o disparo. Alessandro morreu na hora. Os assaltantes fugiram do local e acabaram presos na madrugada de hoje. Na delegacia, teve confusão. Amigos e familiares revoltados tentaram se vingar. Taís Cruz e Radisson Marques, quem teria atirado, estavam em um kitnet no Lírio do Vale. Já Tony Bezerra foi preso na companhia de uma adolescente de 15 anos, também no Alvorada. Nós fizemos os questionamentos a respeito do crime. Eles realmente confessaram a participação, que estavam presentes na ocorrência. Na área onde Alessandro morreu, costumam acontecer arrastões. E quem depende de ônibus, pede mais segurança. Não há muita circulação de policial, essas coisas assim, aqui à noite. Então fica meio amecente, entendeu, dos bandidos mesmo. À noite, teve dia que eu já cheguei aqui, tinha um rapaz brigando aí, muito perigoso mesmo. Acho que fica amecente. Falta segurança? Com certeza, falta segurança aqui. Foi enterrado hoje o corpo da mulher que caiu do quarto andar de um condomínio, no Viver Melhor, na zona norte da capital. Uma colega dela é a principal suspeita do crime. O velório foi no centro comunitário do bairro da Glória. A família, ainda abalada, não quis comentar o caso. O pai ainda teve forças para pedir justiça. Pedir justiça, para botar ela na cadeia. Ele preferiu não mostrar o rosto. Tayane Bruno de Souza, de 20 anos, morreu na noite desta segunda-feira, depois de ficar sete dias internada na UTI do pronto-socorro João Lúcio. Ela teria sido jogada do quarto andar do conjunto Viver Melhor. Segundo a polícia, a jovem foi empurrada pela própria amiga, Ana Carolina Pinheiro, de 34 anos. Ela chegou a ser presa e foi liberada na audiência de custódia. Amanhã tem Em Tempo Impresso nas bancas e você confere agora os destaques. Veja amanhã no Em Tempo. Mais de 200 casos de abandono de incapaz são registrados. Em delegacia de proteção à criança e ao adolescente. Mulher tem cabeça esmagada por caminhão no Iranduba. O presidente do TJM assina a nomeação de 21 aprovados no concurso para juiz substituto. A Anvisa divulgou uma recomendação mês passado. Só podem ser vacinadas contra a dengue as pessoas que já tiveram a doença. Veja na reportagem. A recomendação da Anvisa foi divulgada depois que o laboratório que produz a vacina informou que a dose pode ser prejudicial para pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da doença. Dados preliminares ainda, mas que foram apresentados pelo laboratório produtor para a Anvisa, que é o órgão regulador no Brasil, demonstraram que pessoas que não tinham tido ainda contato com o vírus da dengue podem apresentar reações fortes se tiverem contato com esse vírus quando elas tiverem feito uso da vacina. A vacina Dengvaxia foi aprovada no Brasil em 2015. Mesmo com a liberação, ela continua em análise. Toda vacina passa por várias fases até que ela seja liberada para uso nos seres humanos. E mesmo após o início da liberação nas pessoas, o laboratório produtor tem a obrigatoriedade de continuar seguindo e observando eventos adversos ou possíveis situações como essa que aconteceu agora com a vacina da dengue. As doses são oferecidas apenas em clínicas particulares. A vacina não está proibida, mas só pode tomar quem já teve o vírus da dengue. E mesmo assim, para tomar a dose, é preciso de uma prescrição médica para comprovar que o paciente já teve a doença. Agora, com essa nova recomendação da Anvisa, o laboratório realmente também nos posicionou que quem já teve contato com o vírus da dengue pode tomar e pode também continuar. Aquelas pessoas que já fizeram a primeira, a segunda dose devem continuar o esqueminha vacinal. Nesta clínica, as doses são pouco procuradas por quem pode tomar. Mesmo assim, especialistas alertam para a importância de tomar a vacina, pois a dengue é causada por quatro sorotipos diferentes. E se a pessoa já teve alguma vez, ela pode adoecer novamente por outro sorotipo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura